Obrigado, Ernesto. No começo da semana, Ernesto falou que eu queria dar um seminário na sexta. Eu achei bastante legal, porque a última vez que eu dei o seminário foi em 1999. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e eu lembro até que era o PC que coordenava o seminário. Então faz um bom tempo já, certo? E nesse tempo a coisa evoluiu bastante. E para escolher um tema, acho que é interessante, hoje eu vou tentar falar da parte de química de materiais e fotossíntese artificial. É uma parte que a gente aprendeu muito nos últimos anos. Talvez foi graças a parte desse trabalho que a gente começou realmente a unir o que a gente fazia de materiais com a parte da eletroquímica. Então hoje o nome Liek é mais verdade do que 10 anos atrás, certo? E vamos brincar um pouquinho com esse tema aí. Então basicamente a gente vai falar da minha visão de química de materiais, não é a definição, é o que eu enxergo como química de materiais. A parte de fotoeletroquímica e fotossíntese artificial, o que é esse conceito de fotossíntese artificial, é extremamente simples. E também depois falar outras linhas de pesquisa que a gente tem aí. Bom, o conceito de química de materiais, quando a gente até, acho que alguém de vocês já fizeram o curso de química de materiais, aquele que eu tento passar para vocês, é que a síntese na química de materiais é um pouco mais, não dizer complexa, às vezes a síntese é simples, mas as coisas que você precisa do material é mais, tem mais coisas que você precisa. Por exemplo, não basta você ter a composição química certa, às vezes você tem que ter, além da composição química certa, você tem que ter a fase certa, a fase cristalina certa. Quando não basta a fase cristalina, basta o formato do cristal, certo? Não bastando o formato do cristal, como esses cristais se arranjam, para você determinar uma propriedade. Então, muitas vezes a síntese a gente tem que se preocupar com todos esses parâmetros, desde a pureza química, fase cristalina, formato dos cristais, como eles se organizam, para depois ver como são as propriedades. Então, basicamente, quando a gente pensa em síntese, além de pensar a lógica na parte química, a gente tem que pensar muito na física ou química dos processos, porque a maioria dos processos que a gente trabalha são processos que envolvem nucleação e crescimento. Você tem uma etapa que você nucleia os cristais, até o ponto em que eles já são termodinamicamente estáveis. O próximo passo é eles crescerem, a gente tenta atuar nessa etapa de crescimento de forma a você controlar os cristais. Então, a partir do... vamos dizer, um prévio conhecimento desse processo de nucleação e crescimento, você gera esses... No caso, ultimamente, a gente trabalha com nanocristais. E aí, quando você vai ver, aparecem cristais esféricos e, às vezes, aparecem cristais de formatos não esféricos. Esses aqui não são triangulares. Na realidade, é sempre bom lembrar que isso aqui é uma microscopia de transmissão, é a projeção bidimensional de uma estrutura tridimensional. Na realidade, isso aqui é uma pirâmide de base triangular. Então, uma vez que você consiga controlar isso, a gente tenta montar, a partir desses nanocristais, um dispositivo, é muito importante você caracterizar esse dispositivo, ver como que ele... como que a performance, né, a característica desse dispositivo para aquilo que você está pretendendo. E, uma vez que você testou a performance e tudo, você tenta modelar. Essa modelagem pode ser desde os níveis mais fundamentais possíveis ou até modelagens mais clássicas mesmo, fenomenológicas. e, a partir desse modelamento, a gente tenta voltar aqui e realimentar o sistema. Quer dizer, é sempre um ciclo de... de realimentação do processo de síntese a partir das propriedades que você teve, a partir da compreensão daqui para cá e o modelo que você aplicou. Essa é a visão que a gente tem de química de materiais, né. É um processo interativo que tenta melhorar a funcionalidade dos materiais. Só para você ter uma ideia, o processo de... de crescimento... Eu coloquei essa transparência aqui porque... de 1900... de 2000... basicamente 2004 até 2012, mais ou menos, a gente trabalhou muito com processos de crescimento. Esse aqui é o processo clássico que a gente chama. Você tem a nucleação, o crescimento e a formação, por exemplo, de um monocristal. Se você quiser um monocristal, você tem que nuclear um único núcleo e fazer com que ele cresça. É muito difícil, né. Mas é possível isso. Às vezes o que acontece vai para um processo em que você forma um aglomerado. O que a gente trabalhou há muito tempo foi que, às vezes, você pode organizar esses cristais primários de tal forma que eles formam o que a gente chama de um mesocristal em que eles estão ordenados, né, numa estrutura tridimensional. E uma vez que você ranque, por exemplo, essa estrutura orgânica que está prendendo nele, ele vai levar um monocristal. Isso a gente trabalhou bastante com isso. Na realidade, a gente publicou o primeiro modelo cinético disso. O primeiro modelo cinético da literatura e a primeira analogia com esse processo de crescimento com o processo de polimerização. São dois artigos que a gente gosta muito, né, e que, se fosse um dia alguém perguntar para mim qual a sua maior contribuição. Para mim, até hoje, foi isso. Tá certo? Foi essa história de como entender o crescimento. porque aqui envolve dissolução, né, o processo clássico de Oswald Ripening, né. Tá certo? Dissolução, partículas pequenas são solúveis, elas são solubilizadas e crescimento em cima das maiores. Aqui não. Aqui é simplesmente um arranjo, como se fosse Lego, né. Tá certo? Então veio toda aquela história de você usar as nanopartículas como um bloco fundamental de crescimento e de estruturas maiores. Então, o que a gente fez a partir, então, de 2012 foi tentar usar o conhecimento que a gente tinha, então, de organizar essas nanopartículas. Então, aqui tem um histórico, né. De 93 até 2014. Bom, nesse histórico, basicamente, em 93, a gente começou um processo, naquela época a gente chamava pós-ultrafinos, né. Tá certo? E era um processo que a gente chamava de processo de polimerização, de precursores poliméricos. É um processo extremamente simples, interessante, porque você faz aquela ação de um cátion, de um ou mais cátion de interesse, usando principalmente ácido cítrico. Você polimeriza esse ácido cítrico e forma uma matriz polimérica. Nessa matriz polimérica, você tem os cátions e ânions distribuídos de forma bem homogênea. Aí a gente promove a pirólise dessa estrutura e forma nanocristais, né. Alguns nanocristais muito bonitos, só que na maioria das vezes você tinha aglomerados muito fortes. Para algumas aplicações é muito bom, para outras nem tanto. Uma das aplicações que a gente descobriu que era muito boa era para a formação de filmes finos. Tá certo? A gente conseguia filmes finos de muito boa qualidade. A grande vantagem desse processo é que o controle estequiométrico é muito bom. Então, se você precisa de fases com mais de um cátion, ele é excelente, né. Bom, assim, na virada de 2000, mais ou menos, a gente percebeu que alguns projetos nossos demandavam partículas individualizadas. Esse processo não dava partículas individualizadas. Então, a gente passou por um processo que a gente... Na literatura conhecida como síntese coloidal, é uma família enorme de processos, né, que a gente começou a trabalhar, né. Basicamente, a ideia aqui é você sintetizar e colocar uma capa orgânica na superfície de tal forma que as partículas ficam individualizadas. Você evita qualquer interação delas com as outras partículas. Evita os crescimentos subsequentes, né. Aqui tem um trabalho bastante interessante que a gente fez. Isso aqui é uma suspensão que a gente chama semi-estável, né. E aqui é completamente não estável, quer dizer, formou até duas fases, precipitou. São solventes diferentes. Aqui você adicionando uma pequena, uma quantidade muito, muito pequena mesmo de sulfactante, no caso aqui era a oleioamina, você promove a dispersão completa. Você vê uma suspensão transparente. Esse foi o primeiro grande resultado nosso, né, nessa área. A partir daí, a gente foi brincando, começando a evoluir e sintetizando novas estruturas. uma das coisas que eu acho bastante interessante é esse processo que a gente trabalhou. É um processo bastante interessante em que aqui você tem um precursor de sério 3, no caso é um nitrato de sério 3, e aqui é ácido oleico. Você tem uma certa razão entre eles aqui, né. Aqui toluendo água. É para você ter duas fases. O sério vai na água e o ácido oleico vai não toluendo. Você põe num processo hidrotermal, o sério que está próximo da interface reage, começa a oxidar, forma óxido, o ácido oleico gruda na superfície desse óxido recém formado e puxa para a fase orgânica. Controlando a razão ácido oleico, óxido de sério, você consegue controlar o formato da partícula. Então aqui a gente tem partículas com diferentes formatos, só controlando a razão ácido oleico e sério 3. A suspensão coloidal são fantásticas, né. Interessante que como essas partículas são extremamente controladas, quando elas começam a se organizarem, quer dizer, se depositar, elas se organizam de tal forma a otimizar o espaço entre elas, né, de forma a, vamos dizer, na realidade que é aumentar a entropia o máximo possível, né, o grande controlador aqui do processo é o volume livre, né, certo? Alguém vai olhar estranho, né, você está organizando e está aumentando a entropia, exatamente isso, né, certo? E formam estruturas muito bem ordenadas. E o interessante é que, isso aqui é uma micrografia de transmissão de baixo aumento, e a hora que você faz, assim, vamos analisar essas duas linhas aqui vermelhas, você vê que a distância média entre os cristalzinhos cúbicos aqui é mais ou menos de 1.1 a 1.4 nanômetros, que é mais ou menos, vamos dizer, metade de uma cadeia de ácido oleico. Então, o que impede dessas cadeias de se aglomerarem cada vez mais é justamente a sobreposição das repulsões estéricas aqui do composto orgânico. E o interessante é que você pode tentar formar uma monocamada ou várias camadas depois subsequentes, né, tá certo? Isso depois a gente tentou mais para frente. A gente fez um estudo também, uma das coisas interessantes de nanopartículas, que é outra coisa que eu gosto muito, é a microscopia. E as nanopartículas são as coisas ideais para o estudo de microscopia. São os objetos ideais para o estudo de microscopia. Elas já têm um tamanho adequado, são muito transparentes os elétrons, e, se possível, ainda você consegue controlar a dispersão delas. Então, aqui, isso aqui foi um trabalho que eu gosto também, porque depois de 98 eu fui para a Lehigh University, onde eu fiz um ano de pós-doc, né, em microscopia. E depois, em 2010, a gente voltou e fez esse trabalho junto. E foi o primeiro trabalho depois daquele estágio que a gente fez, né. E nesse caso aqui específico, a gente estava interessado em compreender bem como que era o formato dos cristais, que a gente desenvolveu o deóxido de série. Então, aqui tem um que a gente chama de polifacetado, né. Certo? Essa é a microscopia de alta resolução com corretor de aberração, um microscópio mais moderno que a gente pode ter, né. Essa daqui é a simulação da imagem. É muito fácil de você fazer simulação dessas imagens. Na hora que você sobrepõe a imagem real com a imagem simulada, você vê que tem uma sobreposição muito boa. Então, a partir dessa simulação, você consegue construir esse modelo tridimensional. Então, essa imagem me diz que eu tenho aqui essa partícula com as faces 1, 1, 1 e 2, 0, 0 expostas. Certo? Aqui tem o nosso cubinho. Na realidade, não era um cubo. Era, na realidade, um cubo chanfrado, né. Tá certo? E esse cubo chanfrado, mesma coisa, fazendo a simulação da imagem. Observe que tem uma excelente sobreposição e a gente constrói ela em 3D agora. Ela tem a 2, 0, 0, a 1, 1, 0, que não tem nessa face aqui. Além disso, tem um cantinho aqui que é a 1, 1, 1. Esse cantinho aqui é a 1, 1. É interessante que essa proposta aqui, quando a gente identificou isso, matou a proposta de crescimento da literatura. Porque o modelo proposto, você tinha que ter o chanfro 1, 1, 1, e não 1, 1, 0. Então, quando a gente identificou isso, o modelo proposto não estava certo. Então, a gente acabou publicando em cima de um modelo antigo. Aqui a gente fez simulações para mostrar que isso não estava certo e tal, né. Não convém a gente entrar em detalhes. Mas o mais fantástico foi quando a gente usou o mesmo microscópio, só que um outro tipo de sinal. Aqui é usando o número atômico. Aquela imagem é a imagem que a gente combina o elétron transmitido e o elétron difratado. Aqui a gente está usando só o sinal do número atômico. Então, quando a gente está vendo esses pontinhos aqui, isso aqui é uma coluna de sério. No caso aqui, tem mais ou menos 14 sérios empilhados. Certo? Essa aqui é a simulação de imagem. Nesse cristal, você vê que assimulado com o experimental é perfeito, né. Muito parecido. Agora, quando a gente olhava esse cubo aqui, na idade a gente percebia que não era bem um cubo. No meio, ele ainda tem uma depressão. É como se fosse oito bolinhas, né, que formava o cubo. Não, 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 não. E aí Então, pra quem. Obrigado.